E aí gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu trouxe pra vocês mais um daqueles pratinhos perfeito pra um dia de preguiça ou um dia que a gente tiver sem tempo. Trouxe pra vocês hoje um macarrão cremoso feito em uma panela só. Fica pronto em uns 20 minutinhos. Essa refeição é completa já, você não suja muita louça e ela fica maravilhosa, né? Além de ser fácil, prática e bem rápida de fazer, né? Que eu sei que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de receita fácil e rápida. Então, se você gostou da ideia, já deixa o like aí, que ajuda aqui muito o canal a crescer. Compartilha também esse vídeo com os seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, que aí você fica por dentro de todas as receitas por aqui. Tem muita receita rápida, fácil e prática por aqui. Então, chega de falar e vamos começar. Pra começar nossa receitinha, vamos pegar uma panela e a gente vai colocar 100 gramas de bacon picado. O meu eu cortei aqui assim em fatiazinhas, mas se você quiser deixar em cubinhos, você que escolhe, tá? Coloca pra fritar na própria gordura. Se ele estiver muito seco, coloca um pouquinho de azeite. Se não, não precisa colocar. Todos os ingredientes usados nessa receita estão anotadinhos aqui embaixo, no box de descrição pra você, tá? Tá tudo lá, tintim por tintim. Então, quando o bacon der aquela refogada, já soltar a gordura dele, a gente entra com meia cebola picada. Pode ser meia lua, pode ser picadinho, pode ser pedaços mais grosseiros. Vai do jeito que você gosta de comer. Aí, aqui você coloca um pouquinho de azeite. Se o seu bacon não soltou muita gordura, tá? O meu não soltou muita, então eu tô completando aqui com um pouquinho de azeite. Aí, a gente deixa a cebola dar aquela refogadinha. Com a cebola já refogada, a gente entra com 100 gramas de peito de frango desfiado. Esse peito de frango foi preparado já com um pouco de tempero, tá? Mas, se você não tiver, você coloca um pouquinho mais de tempero agora. Vai ajustando aí pro tipo de frango que você tem. Eu sempre gosto de cozinhar o frango já com um pouquinho de tempero. E, aliás, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Que como eu faço pra temperar, cozinhar e desfiar o frango, né? Então, tá aqui na descrição, tá bom? Aí, com esse frango já desfiado, colocado aqui na panela, a gente entra com os temperos. A minha sugestão de tempero aqui hoje é meia colher de sopa de páprica doce. Pimenta do reino a gosto. E sal a gosto. Aí, você mistura bem aqui só pra pegar um pouquinho do sabor, né? A páprica não concentrar só num ponto. E a gente entra com o extrato de tomate. Eu tô usando o extrato, mas você pode usar o molho se você gosta, tá? Mas, cuidado que ele já vem temperado, né? Pra não ficar com excesso de tempero aqui nessa comida. Então, eu tô colocando aqui o molho de tomate. Dou só uma misturadinha rápida. E entro com 3 xícaras de chá de água, tá? Pra poder cozinhar o nosso macarrão. Aí, você mistura e deixa essa água ferver. Depois que a água já ferver, a gente entra com o macarrão. E eu tô usando aqui 250 gramas de pene, que é o macarrão que eu tinha em casa. Você pode usar qualquer um que você tiver, tá? A gente tá falando de praticidade. Então, nada mais prático do que usar o que já tem ali e não ter que sair pra comprar, né? Então, põe 250 gramas de qualquer tipo de massa que você tiver em casa, tá bom? Coloca folhinhas de manjericão a gosto. Essas folhinhas vão trazer aqui um frescor pro nosso prato, tá? Então, coloca quanto você quiser. Se não quiser, também não precisa colocar. Aí, a gente deixa cozinhar, né? A gente tampa a panela, deixa ela semi-aberta e deixa cozinhar, tá? Nesse molho aqui. Pode deixar no fogo médio pro alto, tá? A ideia aqui é que essa água, né? Ela evapore pra ficar concentrada como se fosse um molho. Mas também não pode ficar muito seco, né? Então, deixa semi-tampadinha aqui que vai dar super certo. Aí, cozinha a massa aí pelo tempo que tá falando na embalagem do produto. Quando a sua massa já estiver cozida, você vem e coloca 100 gramas de queijo parmesão e uma caixinha de creme de leite. Aí, pode desligar o fogo. Misturar tudo muito bem, né? Pra incorporar o sabor ali do parmesão em todas as massas, né? Em todos os macarrõezinhos ali. Mistura esse creme de leite. E nessa refeição tá prontinha. Foi muito fácil de fazer, não foi, gente? Muito prática. Vocês viram que não tem segredo nenhum. Então, essa refeição, ela é ótima pra aqueles dias, né? De preguiça. Se chegou do trabalho, vai lá, refoga um bacon, joga as coisinhas ali na panela e rapidinho você tem uma refeição completa e super saborosa. Não é aquela refeição completa meia boca não, tá? É aquela refeição muito gostosa, muito bem temperada. Então, se você gostou e ainda não deixou o like, deixa o like aí que ajuda muito aqui o canal a crescer. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto